Música Bíblia na mão, no coração, pés na missão, mês da palavra, todo dia é dia da palavra, toda hora é hora da palavra, como é que nós vamos ser ouvintes e servidores da palavra? Olha, ouvir, escute bem, ouvir, entender, acolher e praticar a palavra. E aí construímos nossa casa sobre a rocha. Vamos também ouvir com o nosso coração e ter um coração nobre e generoso para quê? Conservar a palavra, preservar a palavra, defender a palavra e exultar de alegria pela palavra. Agora, ouvir e praticar a palavra. E isso mesmo, Jesus diz, quem ouve a palavra, aceita a palavra, que é meu pai, é minha mãe, são meus irmãos. E quem vos ouve, diz Jesus para o povo, quem vos ouve, a mim ouve. Quer dizer, Jesus está na boca do profeta, do catequista, quem me ouve e me recebe, está ouvindo a mim mesmo. Felizes os que ouvem e observam a palavra. Vou repetir, olha onde está a felicidade. Felicidade em ouvir, observar, ser discípulo missionário da palavra. E olha, gente querida, os discípulos de Maús diziam assim, ardia o nosso coração enquanto Jesus nos falava. Eu quero pedir que possa arder o nosso coração quando meditarmos a palavra e a palavra nos dê um amor inflamado por Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, que se fez carne. E agora mais um conselho bonito. Quem me escuta, diz Jesus, e crê em mim, crê na palavra, tem a vida eterna. Passou da morte para a vida. Somos novas criaturas renascidas graças à semente da palavra. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Repito, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Se eu não sou de Deus, a palavra vai ficar fechada e sempre criticada e não aceita e muito menos praticada. A palavra que eu ouvi, diz Jesus, foi do meu Pai. Jesus também ouviu a palavra do Pai. E eu vos transmito, diz Jesus, o que eu ouvi do Pai. Agora, vós estáis puros pela palavra que vos faz ouvir e desconverter. Quem ouve a palavra e não a pratica, está enganando-se a si mesmo. Quem ouve e não pratica é como quem olha-se no espelho e depois logo esquece a palavra. Sejamos, pois, olha lá, marque bem aí em casa, no seu caderninho ou no coração. Sejamos ouvintes, servidores, praticantes, discípulos da palavra. E nunca sejamos, note aí também, nunca sejamos senhores da palavra, dominadores da palavra e donos da palavra. Não, sejamos sempre discípulos. E assim então, eu e vocês, com fidelidade à prática da palavra, nos tornamos o quinto evangelho. Quatro evangelistas estão na Bíblia. O quinto evangelho, você e eu, porque quem não lê a Bíblia, lê a palavra em nós. Somos o quinto evangelho. Quanta alegria, não, irmãos e irmãs, sejamos o quinto evangelho e fique com Deus.